É um sonho teu, antes de tudo isso pintado, essa negociação provável, enfim, se você tinha em algum momento da sua vida um sonho de jogar com o Ronaldo? Olha, eu acho que, Marcelo, todo atleta profissional quer sempre jogar do lado de seus ídolos. Eu acho que Ronaldo, eu sempre me espelhei nele, não só no futebol, pela superação dele, teve muitos problemas e sempre se superou. Acho que sim, mas o sonho de todo jogador também é jogar num time grande. Acho que isso dando certo, jogando num time grande, jogando do lado de Ronaldo, Roberto Carlos, são jogadores conhecidos mundialmente. A gente fica bem feliz, a gente fica realizado. Acho que, por mais que seja, se não jogar no Corinthians ou qualquer outra equipe, acho que o sonho de todo jogador profissional é estar num clube grande e estar sendo valorizado sempre.